DE QUE VOCÊ É ESPECIAL Nós encontramos algumas características no seu DNA. Precisava ter certeza. Eu não sei que lugar é esse. Quem são vocês, nem o que vocês querem comigo. Aqui é uma instituição de pesquisa. E você... Você vai participar. Todos vocês têm habilidade de pesquisar. As habilidades acima da média. Que tipos de habilidades, exatamente? Os seus sentidos. E como eu sei que você não está inventando? Não sabe? Eu vou te ensinar coisas incríveis. Estão prontos para a próxima parte do treinamento? Espera, espera! Uou! Vocês precisam confiar uns nos outros. Sigam ele. Situação urgente requer solução urgente. Você e eu vamos ser deuses. Por que alguém ficaria aqui?